O humorista cristão Vini, conhecido como Jacinto Manto, que tem mais de 4 milhões e meio de seguidores em apenas uma rede social, imitando pastores pentecostais, respondeu uma seguidora que diz ter um namorado ex-gay, e resposta provoca indignação no pastor Flávio Amaral, que tem um forte testemunho de transformação nessa área. Conheci na igreja, peraí, ex-gay, entendi. Conheci na igreja, mas ele parece que ainda não é liberto. Olha o risadinho. Olha, eu fecho o olho, eu tenho uma visão, eu vejo um posto de gasolina, eu posso entregar o que eu estou vendo? Querida, tem uma passagem lá em Acrescentares, capítulo 3, versículo 27, onde o profeta, eu mesmo, diz assim, Galão que leva gasolina não perde mais o cheiro. Eu vou repetir essa revelação, galão que leva gasolina. Vai não, vagabundo. Eu queria que você falasse, isso era na minha frente, mas graças a Deus, eu vou para um canto, você vai para o outro. É, graças a Deus, nós não somos da mesma tribo de Judá, nós não somos da mesma linha de Deus, nós não pensamos igual. Graças a Deus, vini, né? Já sinto o manto. Nós não somos da mesma lá. Você é da lá e é da imundice. E outra coisa, não é gasolina que tem o cheiro, o odor, não é de gasolina, não. Relações, essas aí, da qual Deus me tirou, o cheiro é outro, viu? É de resíduos fecais. O cheiro, o odor é maldito. Respeita pessoas que Jesus arrancou desse meio e dessa vida miserável, vagabundo. E eu vi muitos igual você, vini. Viu, Jacinto? Eu já vi muito homem igual você, arrotando essa macheza, essa zombaria, esse bullying. Eu já vi muitos homens igual você, Jacinto. De quatro, pros travesti, pros transexuais. Eu já vi muito homem igual você, que tem vida dupla, tripla, que finge ser uma coisa, viu? E que não é. Cuidado, tá? Que é Deus quem vê todas as coisas. Deus que sonda o coração. Queria ver você era pessoalmente, pra poder falar na cara. A esposa do pastor Flávio Amaral, a missionária Andréia Castro, diz que Jacinto Manto não teve empatia com aqueles que matam um leão por dia, negando seu eu para viverem a vontade de Deus. A maldade, o escárnio, a falta de empatia, é muito triste da parte desse homem. Esse cara aí, que vocês estão vendo agora, ele não está escarnecendo somente das pessoas, dos rapazes e das moças, que todos os dias negam a si mesmo. Porque se você não sabe, moço, é uma luta diária. E tem pessoas que até o último dia da sua vida, até a última batida do seu coração, vai negar a si mesmo, por amor ao reino de Deus, por amor a Jesus. Você não está só escarnecendo dessas pessoas que choram e sofrem todos os dias, a qual eu participo da vida de muitos deles. Principalmente, graças a Deus, da vida do meu marido, que é um ex-travesti. Sim, eu sou casada com um ex-gay, eu sou casada com um ex-travesti. E o cheiro do meu marido não é um cheiro de gasolina, não, meu querido. É o perfume da rosa de Saru. Meu marido é lavado, remido pelo sangue de Jesus. E ele não sente mais desejos homoafetivos, graças a Deus. E isso não é para todos. Alguns, como eu já falei em vários vídeos, Deus vai arrancar pela raiz. Como Deus vai arrancar o desejo da droga. Como Deus vai arrancar o desejo da pornografia. Como Deus vai arrancar pela raiz o desejo do adultério. O desejo das coisas terríveis que fazem com que essa natureza nossa, caída, venha a pecar todos os dias. Contra a partida, outras vão ter que lutar até os últimos dias da sua vida. Contra os vícios, contra a pornografia, contra a masturbação, contra o adultério. E outros, Deus vai fazer como fez na minha vida também. Arrancou pela raiz o desejo total de usar drogas, como eu era adixa, drogada. E assim, Deus fez na minha vida, fez na vida do meu marido. Mas você não quer saber disso, né, Jacinto? Você quer saber de escarnecer da palavra de Deus, né? Você quer saber de escarnecer das pessoas que estão trilhando um caminho de fé que não é fácil trilhar. Que estão trilhando um caminho que é difícil caminhar. Mas isso você não importa. Isso pra você tanto faz. Mas eu quero te dar um recado aqui, meu querido. Vigia muito com a sua vida. Sabe por quê? Porque você é uma vergonha. Por que eu falo isso? Porque você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você está fazendo muito bem o papel daquele que você serve, que é Satanás. E eu falo isso com propriedade. Porque quem é servo de Deus não usa a palavra de Deus pra fazer zombaria, pra zombar como você está fazendo. Pra zombar da palavra de Deus. Pra zombar de pessoas que estão lutando todos os dias da sua vida, matando um leão por dia. Zombar de mim e de mulheres que são casadas com ex-gays. Zombar da família deles. Você é um zombador. E os zombadores não têm parte no reino de Deus. Conserta a sua vida podre. Conserta a sua vida. Vai trabalhar de verdade pra Jesus. Para de ficar subindo em palcos. E essas igrejas que convidam esse cara, vocês não têm visão, não? Vocês não têm vigilância, vocês não têm discernimento, não, de convidar um cara desse pra poder pregar, não. Pra poder fazer os crentes sorrirem. A gente precisa fazer e convidar pregadores que tirem lágrimas do povo de arrependimento. Não que traga entretenimento podre, como é esse tipo de coisa que esse cara faz. Eu estou aqui, gente, indignada. Quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo. Até chegar nesse zombador. Pra que ele tome vergonha na cara. E respeite, não somente as pessoas que lutam todos os dias por conta dos desejos homoafetivos. Negando a si mesmo, como Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. Como zomba também da palavra de Deus. Como zomba também das mulheres, dos rapazes, das famílias, dos filhos de ex-gays. Das mulheres dos ex-gays, das famílias dos ex-gays. Você está zombando de todos nós. Mas vou te falar uma coisa. Pode ter certeza disso naquele grande dia. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse ex-gay que você está zombando, dizendo que ele nunca vai deixar de ser. Que galão que leva gasolina nunca sai o cheiro. Ele vai estar lá na presença de Deus no céu. Porque ele chorou aqui nessa terra. Ele negou a si mesmo. Ele venceu, ele chorou, ele sofreu. E você, para onde você vai se você não se arrepender? Por isso eu te falo, cuidado. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com o seu julgamento. Cuidado com as suas palavras mundanas. Porque isso sai de pessoas, da boca de gente que não conhece a Deus. De gente que não conhece a palavra. De gente que não tem conhecimento do Espírito Santo que transforma. Agora você que se diz cristão, que vergonha. Eu já não gostava das suas postagens. Eu já não gostava das suas palhaçadas. Agora muito menos. Ranço, indignação, repúdio. É o que eu sinto quando eu vejo esse tipo de comentário. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Olha só que bênção. Essa é a mensagem que eu recebi da Tayane. Me agradecendo porque ela conseguiu ganhar mais de 1.400 reais trabalhando em casa. Você tem noção disso? E melhor de tudo, ela pegou o dinheiro que ela ganhou. E foi no supermercado fazer uma compra do mês com a sua família. E se hoje você precisa de ajuda para poder ganhar um dinheirinho a mais. Para poder complementar a renda do seu lar. Eu vou te ajudar. Se você não me conhece, é muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres. É sempre uma honra poder vir aqui no canal Cristão Também Pensa trazer essa oportunidade para você. Então se hoje você precisa fazer uma renda extra de 300, 500 a 800 reais. Preste muito bem atenção. Você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo. Você vai me chamar aqui no meu WhatsApp. Porque eu vou te passar todas as informações. E ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito. Esses são os resultados das pessoas que me chamaram no meu WhatsApp. E já estão ganhando dinheiro todos os meses. E é isso que vai acontecer com você. Então se hoje você precisa fazer uma renda extra. Clique agora no primeiro link do comentário fixado. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. Deus abençoe. E eu te vejo no meu WhatsApp.